Tarde de segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023, e aqui na Praça Canabrava e Miguel Calmon, o bloco As Negrinhas se prepara para sair na avenida. Aí você acompanha os carnavalescos Mêmio e Clemilton, os pais dos carnavais de Miguel Calmon, eles que há muitos anos não perdem um só carnaval em Miguel Calmon. Música 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 TV Calmon, conectando você com o mundo. Música Comercial Sertão, comércio de alimentos e bebidas em geral, atacado e varejo, a cesta básica mais barata da região. Música Música Comercial Sertão, bom pra quem compra e bom para quem vende, atendendo delivery, rua Quintino Bocaiuva, próxima escola Paulo Américo, centro de Miguel Calmon, telefone setenta e quatro, nove, noventa e nove, cinquenta e um, noventa e dois, vinte e sete. Música 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 Maia Farma, completo sortimento de medicamentos éticos, genéricos, similares, perfumaria e muito mais. Na Maia Farma, você dispõe de um excelente atendimento e os melhores preços da cidade e ainda conta com o serviço de delivery. Maia Farma, rua Ipiranga, centro de Miguel Calmon, WhatsApp setenta e quatro, nove, noventa e nove, cinquenta, vinte e oito, meia cinco. Música M.C. Importados, onde você encontra todos os tipos de brinquedos, decoração, ferramentas, grande variedade de utilidades do lar e muito mais. Siga o Instagram, arroba Miguel Calmon Importados e fique por dentro de todas as novidades. Música M.C. Importados, rua Djalma Dutra, centro de Miguel Calmon. Música Espaço de terapia Márcia Santos, terapias para melhoramento de ansiedade, depressão, estresse, dentre outros. Além de tratamento de melasmos, rejuvenescimento e outros métodos que irão elevar sua autoestima. Espaço de terapia Márcia Santos, rua Ipiranga, duzentos e cinquenta e nove. Telefone setenta e quatro, nove, 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 quatro, um, setenta e oito, zero, um. Miguel Calmon, Bahia Música TV Calmon, conectando você com o mundo A TV Calmon transmitiu os principais eventos de Miguel Calmon, como São João Música Aniversário da cidade Campeonatos de futebol e muitos outros eventos Transmitimos em múltiplas plataformas, levando o melhor conteúdo para o maior número de pessoas Inscreva-se no canal, youtube.com, barra TV Calmon Para anunciar na TV Calmon, contate setenta e quatro, nove, noventa e um, vinte e seis, noventa e oito, quarenta e seis TV Calmon, conectando você com o mundo Música Música Quelo amor